e aí galera aqui em miss created olha só o que é que eu achei aqui achei a bike vamos lá e vamos lá dar um rolê bike o cara nem pedala mas vamos embora eu estava dando aqui um passeio aqui pela cidade fugindo dos infetados e aí achei esta bela bike o cara nem pedala e também bugado vamos voltar estamos voltando aí olha o infetado já doido atrás de mim espera aí que eu já volto é isso aí galera saíram e uns dois três pets que no miss created e eles estão tentando arrumar aí a inteligência artificial a última vez que eu tinha alugado aqui e os zumbis estavam os infectados estavam loucos corriam em cima de vocês pancando é isso mas um cara morto aqui é um cara morto ali caraca e então só que mostrando aí eu o rolê bike é tranquilo eu tenho capacete apropriado e tudo eita não era bem para aqui que eu queria vir eita fazer aí uns willys eu espalnei bem aqui ó aqui ao pé desta placa ainda não tenho nada como vocês podem ver só tinha ido ali à cidade e acabei achando aqui esta beleza não tem maneira disto andar mais rápido está muito lento o jogo está ficando bem da hora e aqui na minha máquina corre perfeito 65 para cima de fps está menos bugado também e daqui a pouco vou estar tomando pipoca e a galera que quer a minha bike a minha bike vermelha e vamos que vamos dando um rolê na tranqüilidade aproveitando este dia de primavera não está muito calor era isto que fazia falta em alguns jogos de sobrevivência isso era uma bike ficava bem mais tranquilo olha ali um barco também eita e aí são eita Vamo lá, vamo lá A galera que costuma jogar a Miss Created Quero deixar a vossa opinião no vídeo Acerca da Bike O que é que vocês acham da Bike? Se acham que tá bom Tá bugado ainda Tá de boa, dá pra jogar bem Eu tô curtindo muito Ó, tem um carro ali Vou dar um rolé off-road Aqui com a minha bike todo o terreno Eita, a subida é tenso Vamo lá, vamo lá bichinha, vá Vamo subindo aí, vamo, vamo, vamo Vamo Eita, já tem uma base aqui em cima Ó da casa, tá alguém Eita, 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 eita O que é isso, cara? Tá alguém em casa? Tá alguém em casa? Que base Vamo seguindo No nosso rolezinho matinal Vamo... Vamo que vamo... a curva aí eu estou a jogar aqui num servidor que é 24 horas de light é um servidor gringo e americano que nunca nunca fica de noite ee-há, downhill que rolê doido fizeram estas barreiras agora na estrada por causa dos veículos já tem o caminhão tem o carrinho lá aquela van bicicleta o que é aquilo ali no meio do campo aberto tem ali mais uma base o efeito da luz também está da hora neste jogo passa-me nuvem em frente ao sol e então escurece um pouco vamos investigar ali tem uma baita de uma base ali uma base pequenina ali eita um caminhão ah, não tem nada vamos embora eita, estes devem ser aqui os donos do servidor como a gente faz a base o caminho é que a base ta alguém é casa hello anyone out there Até que base Escuta a explosão A base está aberta Curiosidade matou o gato Eita Eita carai A base está aberta Munição Para tudo que é coisa A base está aberta É um machadão É um machadão Estes caras tem aqui um... Uma base carai Eita É um machadão Eita já lucrei aqui Também foi dano ali Daqueles picos Que arma foda Deixa eu dar aqui uma camperada Carai E é isso aí E é isso aí galera Foi aqui este primeiro vídeo De Miss Created Andando de bike Dando um rolê de bike Achei uma base Toda destruída E lucrei uma arma E lucrei uma arma Galera Se curtiram aí o vídeo Sei que não foi um vídeo Assim com muita ação Só mostrando aí o rolê de bike Mas curtam aí o vídeo Dê um... Curtem aí o canal Deem um joinha aí Que vão estar fortalecendo Aqui o canal E vão dando mais... Estão dando mais força Para fazer mais vídeos aí De Miss Created Na sua bike Falou!